Salve turminha, vim aqui só dar um recado, nos episódios anteriores o branco e o roxo morreram, os impostores não foram descobertos ainda, então hoje tudo será revelado, bora pro vídeo? Nossa Zuclaro, até que você leva jeito pra fazer os testes. Obrigado Rosa, eu sempre ajudei meu pai a arrumar as coisas desde pequeno. Ai que mozinho. Eu vou começar pelo fio rosa, em sua homenagem. Assim eu fico tímida. Não fique Rosa, mas enfim, você é boa em fazer o que? Espero que diga que é boa em namorar. Ai eu sou boa em apenas uma coisa, matar pessoas. Como assim Rosa? Rosa, por que eu achei que seria o nosso papo e feito? Ah sei lá, é apenas uma missão e eu tô adorando fazer isso. Mas não é nada pessoal, tá? Isso dói. Só pode ser brincadeira, a bruxa está solta aqui na Apolos, mais uma vítima, mas cadê a Rosa? O que vamos fazer, Laranja? Acabaram de matar o Amarelo. Vermelho, fica quietinho cara, deixa eu pensar. Hum, já sei. Fica aqui Vermelho, eu vou ver se eu acho a Rosa ou algum suspeito que esteja aqui perto. Não acho uma boa ideia, Branco. Branco, como assim? Não sei como ainda dou atenção para as coisas que você fala, Vermelho. Laranja, você não desconfia de ninguém com todas essas mortes? Oh, ei. Eu faço a mínima ideia. Eita, o que foi isso, Laranja? Tá zoado da garganta? É preciso mastigar uma pastilha urgente. Eu tô com fome! Hum, olha só quem tá por aqui. O fofinho do Vermelho. Mas o que ele tá fazendo perto do corpo do azul claro? Se o Vermelho está por aqui, então o Cindo deve estar por perto. É melhor agir rápido. Quem está aí? Que droga, ele me viu! Esse memílio vai acabar estregando tudo! Ufa! Que susto, Cinza. Pensei que você fosse impostor. E aí, achou alguém? Por que temos que falar baixinho? Ok, eu não sou o Cinza, bobinha. Errou! Nossa, nunca foi tão fácil matar dois tripulantes em apenas um minutinho. Agora eu preciso descobrir quem é o outro impostor. Então foi a Rosa que matou o azul claro e o vermelho. Então quem matou o meu parceiro? Eu preciso achar o outro impostor rápido. Pobre Vermelho. Não deve ter reconhecido o impostor devido ao seu problema com as cores. Esta missão está ficando cada vez mais difícil. Mais dois morreram. Desse jeito, vamos falhar na Polos. O preto tem que agir rápido, senão... Eu sabia que esse Cinza era o impostor. Que sanguinário! Não teve piedade, matou o vermelho, seu companheiro e azul claro também. Ué, cadê a Rosinha? Será que ela conseguiu fugir do Cinza? Azul escuro. Eu tinha razão. Ele quis ficar sozinho só pra passar o facão. Amarelo, vamos reunir todos mais uma vez. Bom, todos acham que eu estou morto. Isso vai facilitar a busca pelo impostor. Hum, mas tenho certeza que a Rosa não é a única impostora. Sejam bem-vindos, Vermelho e Azul. Ao clube de guerras vazio. Pois é, a faca está rolando solta aqui na Polos. Até que eu durei muito nessa missão. Que pena que o Cinza me matou. Quem te matou foi a Rosa. Mas agora não faz diferença. E eu que acreditei na Rosa como fui inocente. Ué, mas que estranho. Mas quem me matou não foi a Rosa. Eu vi tudo, Cinza. Você matou o Vermelho e o Azul Claro. Você está louco, Azul Escuro? O Amarelo e eu estávamos nas câmeras. E vimos você ao lado do corpo do Vermelho e do Azul Claro. Gente, ô gente. Mataram o meu parceiro e o Vermelho também. E agora? Aí, Rosinha. Segura a emoção. Já sabemos quem matou. E esse não escapa, não. Sério, Amarelo? Tá, quem morreu agora? Quem, quem? O Vermelho e o Azul Claro. O Cinza é o impostor. Eu voto nele. Agora, não tenho o que pensar. Adeus, Cinza. Traidoras. Lavação. O seu lugar. Bom, se vocês têm tanta certeza assim, eu voto no Cinza também. Pelo jeito, eu não estou sozinha mesmo. Por que não fingiu que eu matei o branco e o roxo? Mas quem é o outro impostor? Oba, vai ter churrasco. Ô, ei, brincadeira, Cinza. Mas acho que você vai pra prancha. Eu voto no Cinza. Acho que eu não preciso nem votar, né? Já são quatro votos e só falta o meu. Hora da prancha, Cinza. Seu covarde. Vocês estão enganados. E tudo isso irá se esclarecer em... Ô, ei. Mi, 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 mi. Vai, joga logo, Cinza. Joga, joga. Adeus, Cinza. Ai, quem disse que uma lenda nunca morre? Azul escuro, não faça isso, meu amigo. Eu sei quem é a verdadeira impostora. Eu vi a Rosa matando o Vermelho. E dizendo como foi fácil matar o Azul Claro também. Como? Eu vi nas câmeras de segurança. O Cinza estava na cena do crime. Azul escuro, você viu apenas o Cinza olhando para o Vermelho e o Azul Claro mortos, certo? Sim. Eu vi a cena acontecendo. A Rosa foi cruel. Ela não tem coração. Ai, que dó. Eu não tenho coração. E por acaso você tem dois corações? Você não estava morto? Quem garante que não foi você que matou o Azul Claro e o Vermelho e agora está querendo me incriminar? Eu garanto. Quando o Roxo morreu, o preto me procurou o mais rápido possível. E foi aí que combinei com o preto para ele se esconder de todos, fingindo ter morrido também. Assim ele começou a procurar quem eram os verdadeiros impostores. Mandou bem, hein, líder? Eu era o único que sabia que o preto estava vivo. Meu plano foi deixar ele livre para procurar os outros impostores. E pelo visto deu certo. Não é, Rosa? Opa, acho que me dei mal. Então, o cinza sai de cena. Desculpa aí, líder. E entra a nossa adorável Rosa Cruella na prancha. Tão fofinha, mas tão malvada. Fazer o quê, né? Missão é missão. Ei, calma aí, pessoal. Vocês estão muito exaltados com a pobre Rosinha. Você piorou de vez, Laranja. Acho que a fome afetou sua cabeça. Ela matou... Ei, desculpa aí, ô... Verde Claro. Espera. Eu reconheço essa voz. Sobre que o azul... Quem apagou as luzes? Ha ha ha! Adivinha! Você matou o meu parceiro. Vocês ouviram isso? O preto me chamou de... Ô, Marcos, vem na missão só pra dizer essa frase? Insensível. Ah, Laranja, seu fofinho. Nós seríamos excelentes parceiros. Se não fosse por esse ser molador de voz aí. Verde, quando você dormia eu saciava a minha fome. De matar! O quê? Pois é. A missão era eliminar todos vocês. E agora chegou sua hora também, parceiro. E dessa vez, não vai ser com uma cenoura. Ha 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 ha! Vixe, agora não sei. Desta vez não, Laranja. Oh, ei! Ferrou! Foi por pouco essa, hein? Valeu, Bruce Lee! Não foi nada, amigo. Poxa! Tá onde é caro que era o Laranja? Toda vez que o Verde Claro dormia, ele ia sair e fosse parar ele na outra tripulante. Então foi ele que me matou. O Laranja e a Rosa? Eu nunca iria imaginar. Eu já sabia quem era os impostores. Ah, aham, uhum. Agora chegou sua hora, Rosa. Ha ha, nossa, que pressa é essa? Deixa eu matar mais antes. Aí, Cinza, faz logo sua obrigação. Essa Rosa é cruel e não merece o seu perdão. Adeus, Rosa. A sua missão acaba agora. Não! Esse Laranja já tinha uma forma de uma coisa. Matar, matar, matar. Quem me matou, então, foi o... O Branco? Deixa pra lá. Esse vermelho não tem conserto, velho. Preto, serei sempre grato por sua lealdade. Um dia você será um grande líder. Obrigado, Cinza. Sua estratégia foi impecável. Pessoal, agora sim podemos terminar as tasks e voltarmos para casa. Lar doce lar. Salve, turminha! Bom, até que enfim terminou a primeira temporada do Among Us Polos MAPE. E quero aproveitar para apresentar todos os dubladores que participaram desta temporada. São eles, o Arte Simples... Foi mal, eu devo ter comido alguma coisa estragada. O Ruaquete. Acertou, miserável! O Cosmo 8. Ih, eu sou corno, só isso mesmo. O CTP Anima. E lendas vivem para sempre. O Breno Animado. Eu gosto de ficar relaxado. O Cetum Animações. Vermelho? Mas eu sou azul. O Icaro AP Animações. Mas seja lá quem for o impostor, eu vou descobrir. O Coelho. Eu tô com fome! A Izartificando. Assim eu fico tímida. E o Lig. Será que já encontrei um parceiro para o resto da minha vida? Aproveita e se você não conhece algum desses youtubers, dá uma passadinha no canal deles, porque todos fazem um trabalho maravilhoso de animações. E agora, tenho que agradecer, e muito, todos vocês que assistiram os quatro vídeos desta temporada do Among Us Polos Mape. Muito obrigado. Eu estou pensando em fazer um filme desta temporada. O que vocês acham? Se vocês acharem que é legal, deixem aí no comentário, dizendo sim, faça o filme Among Us Polos Mape. Beleza? Pessoal, vocês foram demais, e eu só tenho a agradecer toda essa motivação que vocês passam nos comentários dos vídeos. E isso é impagável. Muito obrigado mesmo, e espero vocês nos próximos vídeos. Fui! Mas volto logo logo.